É a oportunidade perfeita ao seu alcance, estou aqui no Home Club Guarulhos, um super empreendimento que vai ser entregue já já pra você. Magalhães tá aqui do meu lado, o superintendente da Tibere Imóveis, trazendo informações super bacanas e uma empresa de confiança, que já entregou quantos imóveis? Mais de 9.600 em Guarulhos e São Paulo. Não é brincadeira, né? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho do Home Club, tá? Todo mundo sabe, gente, que antes da gente comprar um apartamento, é muito importante você pesquisar muito bem a localização, né? E aqui nós estamos a três minutinhos da Via Dutra, com acesso super fácil pra São Paulo, uma travessa da Avenida Tiradentes, pertinho do Bosque Maia, ao lado do Supermercado Lopes, pertinho da Avenida Paulo Facine e comércios e serviços de todos os gêneros pra você, tá? Tudo pertinho realmente pra você. As plantas, olha, tem de dois e três dormitórios. Três dormitórios ainda tem a opção do living ampliado, que é muito bacana. Eu, como mãe, acho muito bacana essa informação que eu vou dizer agora, que todas as vagas de garagem são cobertas, isso é muito legal, tá? É comodidade realmente pra sua família e bem-estar. O apartamento está lindíssimo. Eu convido que você venha até aqui pra você fazer o seu test drive do apartamento. É isso aí, Valeria. Que você vai se apaixonar. E o lazer completinho. Agora, conta as boas notícias. As boas notícias é que as obras já começaram. Olha que bom. E estão a todo vapor. Ótimo. Vem pra cá esse final de semana, a gente não vai perder negócio. Traz a sua proposta, senta aqui, toma um café. Sim. Vem conhecer os decorados, como você falou, que estão maravilhosos. E eu tenho certeza que você vai sair com um grande negócio de sucesso. Perfeito. Então, olha, você pode até trazer a criançada, porque tem um play aqui, dá pra criançada brincar, enquanto você adquire aí o seu novo apartamento, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, porque realmente está lindíssimo e as condições super facilitadas. Endereço do plantão? O plantão está na rua Claudino Barbosa 640. Telefone? O telefone é 24 08 95 3. Todos os dias pra você, tá? Home Club aqui em Guarulhos. Vem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL